A liminar impôs à empresa de engenharia a obrigação de não diferenciar candidatos à vaga de emprego por causa da idade. A investigação feita pelo Ministério Público do Trabalho começou a partir de denúncia de que a idade seria fator decisivo para a contratação. Os trabalhadores vieram da região nordeste para atuar no ramo da construção civil numa empresa de Lençóis Paulista. As vagas eram certas, mas na hora do contrato, alguns candidatos não foram aceitos porque tinham mais de 45 anos. Com a denúncia, o Ministério Público instaurou o inquérito civil e caracterizou a atitude da empresa como discriminação. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a discriminação na empresa em questão começa aos 45 anos com a função de ajudante e aos 50 anos em outras atividades como mecânicos, encanadores e soldadores. Concluído o inquérito civil, o Ministério Público inicialmente ofereceu a celebração de um termo de ajuste de conduta que foi recusado. E aí, a medida adotada, o Ministério Público não autua com o poder de fiscalização. Ele verifica o fato, entendendo que caracterizada irregularidade, ele ingressou com uma ação civil pública, aonde ele pede que se deixe de discriminar na contratação de trabalhadores, que se supra essa discriminação passada, no sentido de que atividade de ajudante e outras atividades possam, daqui para frente, contar com pessoas mais experientes a partir de 45 ou 50 anos no quadro. Com a decisão, a empresa tem a obrigação de não discriminar candidatos por causa da idade em contratações futuras. A multa por descumprimento pode chegar a 50 mil reais por dia para cada infração. Excepcionalmente, particularmente em razão da idade, pode existir algumas situações em que se autorize o discrimem para aquela função. Só que, veja, são muito excepcionais, elas têm que ser muito razoáveis e provadas. Um caso que nós temos no país é o limite de idade para o ingresso na carreira da polícia, justamente pelo tipo de atividade que tem. Mas, vejam, existe uma lei prevendo e essa lei fixou limites de razoabilidade. Não existindo lei previamente estabelecida, não pode haver discriminação. Entendendo a nova realidade, essa empresa abre espaço para que pessoas com experiência tenham oportunidade de trabalhar. O Marcos é um dos privilegiados. Após 23 anos de registro numa construtora, perdeu o emprego durante a pandemia e, há seis meses, pôde voltar ao mercado de trabalho. A partir do momento que você volta ao mercado de trabalho, você volta a ser útil, você volta a se sentir bem, a se sentir produtivo, a se sentir capaz de fazer alguma coisa. Os jovens são a maioria nas baias de trabalho, mas, por aqui, o conhecimento de pessoas mais experientes é bem-vindo. Na verdade, a gente entende que a pessoa acima de 50 anos é uma pessoa que vai agregar valor. Então, a gente, até pelo nosso foco, um dos nossos valores é a diversidade e a inclusão, a gente acredita que a pessoa acima de 50 anos vai agregar valor, vai trocar experiência, vai nos ensinar também. A empresa tem 17 mil funcionários nas unidades da região e, agora, abre mais mil vagas para pessoas com deficiência e acima dos 50 anos. Ótima oportunidade para quem quer retornar ao trabalho e sinal de que a inclusão gera resultados. O desafio que a gente enfrenta hoje em dia é a questão da qualificação. Infelizmente, a gente acaba não tendo a qualificação necessária para poder ocupar uma posição na empresa.